E aí galera, essa música aqui é sensacional. Vamos lá. Numa estrada deserta, meu cabelo a voar, um aroma e perfume se sentindo no ar. Uma estrela brilhante, surgindo o olhar, e ela na porta, a me esperar, ela tem muita grana, uma Mercedes-Benz, garotos bonitos, o que lhe convém. Dançando pra lua, explodindo em paixão, sensual e atrevida, ganhou meu coração. E aí 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 E aí